Olá, tudo bem? Hoje eu vou dar umas dicas de como se proteger no seu ambiente de trabalho através das técnicas do Feng Shui. Vou ensinar vocês a montarem a mesa, para ser uma mesa super auspiciosa e também para você ser uma mesa com muita proteção. Então, a primeira coisa, precisa ser bem organizada, tem que ser iluminada tanto do dia quanto de noite. Coloque seus papéis todos organizados em pastas, por assunto, joga fora os papéis velhos, não fica guardando coisa velha em cima da mesa, tudo organizadinho. Outra coisa, você deve ficar sempre de frente para quem chega. Ah, minha cadeira, a minha mesa não fica totalmente de frente. Então, você dá uma viradinha e tal, do jeito que você conseguir. Se não conseguir de jeito nenhum, o ideal é colocar um espelho. Se você tiver aqueles, sabe aquelas divisórias? Você coloca um espelho para você ver quem está chegando, que é sempre importante você estar na posição de comando. Isso vai melhorar muito o desempenho de você no trabalho, porque existem muitas pessoas que a gente chama de vampiros energéticos e tem muito nos escritórios. Então, você fica muito exposto. Então, não é legal. É bom você ter uma mesa. Vou ensinar vocês a montar a mesa, como tem que ser. E vocês vão colocar alguns objetos para vocês ficarem protegidos. Pode ser uma pedra de olho de tigre, que é maravilhoso. Ou uma pedra de turmalina negra. Uma figa. Ou um olho grego. Ou mesmo um santinho. Só que o santinho é bom ficar na gaveta, perto de onde você senta. Mas o olho grego, sempre na frente. Coloca como se fosse aquele negócio que põe em cima de papel, como fala para não segurar papel, sabe? Aí você põe ou a pedra turmalina negra, ou uma pedra de olho de tigre, que também é muito boa para proteção. Uma figa bonita, assim, também. Você põe em cima dos papéis. Ou um olho grego. Ou um vaso de suculenta. Porque a suculenta é super protetora. E ela não é muito grande. E é ideal para você colocar no escritório. Agora eu vou explicar para vocês como que vocês têm que arrumar a mesa de trabalho para trazer prosperidade, fama, sucesso, reconhecimento de trabalho. E ao mesmo tempo, proteção. Então, é o seguinte. Você vai olhar a sua mesa assim e vai dividir a sua mesa em nove áreas. Tá? Depois eu vou colocar a foto e vocês vão ver. No centro, que é a saúde, você deixa livre. Tá? Aí, no extremo esquerdo, é a prosperidade. Aí você vai colocar uma flor amarela, um pote dourado, algumas moedas, se você tiver, ou um abajur com alguma coisa de cristal ou algo dourado. Aí, no centro, em frente, aonde você senta, que é bem no centro, é a fama, sucesso, reconhecimento do trabalho. Lá você tem que colocar peças que tenham vermelho. Então, pode ser, por exemplo, um porta-cartão vermelho, pode ser canetas vermelhas, pode ser algum risco e rabisco vermelho, alguma coisa vermelha, bem em frente aonde você senta. Aqui é na frente, então, a esquerda, o extremo esquerdo é prosperidade. No meio é fama, sucesso, reconhecimento do trabalho. Do outro lado, que é o extremo direito, é o relacionamento. Então, é legal você colocar a fotografia de você com o seu marido, a foto do casal, ou dos filhos, ou dos amigos, ou não quiser colocar foto nenhuma, coloca uma flor, ou vermelha, ou rosa, ou branca. Aí, descendo, tá? Vamos dizer que você está, dividiu a mesa, então, agora, o relacionamento, você desce e vai para o embaixo da prosperidade, é família, é tudo que é antepassados, família. Você pode guardar algum porta-retrato antigo da sua família, ou alguma peça de madeira que você tenha, você deixa ali, como respeito aos seus antepassados. Aí, tem a criatividade. Criatividade é bem embaixo, exatamente embaixo do relacionamento. Aí, ali, você pode colocar canetas coloridas, durex, post-its coloridos, lápis coloridos. Logo abaixo, do lado da família, é sabedoria. Aí, é sabedoria de livro de pessoas que ajudam você nos estudos, e que tem a ver alguma coisa com a sua área de trabalho. Do outro lado, são pessoas que ajudam, são pessoas úteis, são para viagem, então, é legal você colocar os contatos, colocar a sua agenda de contato, colocar um telefone também, para você ter comunicação com as pessoas. E no centro, exatamente na frente, onde você senta, é a carreira. Então, é o lugar do computador, aí você coloca umas imagens bem bonitas, quando não estiver funcionando o computador, se eu não estiver fazendo nenhum trabalho, você coloca alguma imagem de mar, é importante, de mar, de lago, com movimento de água, pode ser cachoeira também, alguma coisa que tenha movimento, pode ser aquário, quem gosta de peixe, que isso vai ajudar muito na carreira de vocês, tá bom? E agora, eu vou passar, nesse filminho, vai ter todas as... vai ter várias fotos de escritórios, e a foto da mesa, como você tem que arrumar, ok? Então, é esse o meu recadinho da semana para vocês. E muitas good vibes for us!